Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do Tapa Olho Azul, comigo aqui o Fabiano Metal comentando para vocês um jogo novo a cada vez, a cada dia, a cada vídeo. Nós já jogamos aqui esses jogos todos aqui, simulador de fogo de artifício 2, eu tive ajuda inclusive da inteligência artificial, para colocar os vídeos, para colocar as falas. Transporte Brasil, simulador de Sisyphus, foi bem legal, Exército Brasileiro, vovó mal-humorada, foi muito engraçado isso aqui, e antes, né, antes de eu estar reassumindo aqui os vídeos por enquanto, Doors, Construir Barco por Tesouro também, esse aqui eu não me lembro de eu ter jogado, acho que não, eu estou com medo de jogar ele, porque eu gosto muito de Star Wars, eu posso pegar e fazer besteira aqui com esse aqui, mas quem sabe, né, quem sabe depois, hoje eu acho que eu vou jogar, eu vou jogar esse de corrida aqui, Driving Empire, Car Racing, Driving, Império da Direção, Império do Dirigindo, Cadê, carrega aí, carrega aí jogo, vamos lá, o jogo está carregando, entrando, está entrando no servidor ainda, Driving Empire, Car Racing, jogador de corrida normalmente é bom, né, muita batida, muitos acidentes que ninguém se machuca, ó, está demorando muito, está demorando muito, se demorar muito eu vou dar pausa, se demorar muito eu vou dar pausa, eu vou dar pausa, não demora muito senão eu vou dar pausa, olha lá, hein, ó, agora foi, eu estava ameaçando dar pausa, aí o jogo resolveu, não, continua parado, olha aí, bom, vou aproveitar esse momento que ele está carregando, lá está entrando no servidor, eu vou pedir para você se inscrever no canal Tapa a Olho Azul, né, nosso canal já está com mais de 700 inscritos e nós postamos aqui mais de 3 dias por semana, então nós estamos nesse aspecto habilitados para monetizar, mas precisamos de sua audiência, a gente tem que chegar a 3 mil horas de audiência anual, a gente está no momento com quase mil, então falta ainda 2 mil horas de audiência, o que é isso aí, de audiência anual para a gente poder monetizar no canal, então ajude o canal aí, recomende o vídeo, compartilhe, deixe rolando aí no segundo plano, os vídeos, as playlists, a playlist de férias é muito engraçada e essa playlist de roblox também é muito legal, tem muitos vídeos desde antes da pandemia, jogar trabalhos loja, ah, está carregando ainda, eu sou meio inexperiente com esse negócio, deixa eu ver aqui, não tem som não? Deixa eu ver, deixa eu ver as configurações aqui, configurações, agora vem a música, mas espera aí, tapa olho azul, Miguel, disse que tem músicas que tem direitos autorais, eu não sei se eu desligo essa música ou não, será que tem algum lugar para ligar só a música? deixa eu ver, eita, olha eu, Boas vindas ao Drive Empire, escolha um veículo inicial para começar, isso é um carro é? tem alguma imagem não? é tudo assim é? 2015, 2020, ah, vai aparecer ainda, ahn, olha, tá, vou escolher, vou escolher, vou escolher, vou escolher, deixa eu ver um carro mais simples não? esses carros assim de corrida, o que foi? eu já gastei dinheiro foi? vende? não, eu quero dirigir o carro, como é que eu faço para dirigir o carro? ah, tá, vixe, o carro se muda, o carro, o carro spawna ao meu redor, olha, abre as portas, olha, abre as portas, eita, vai bater, ai, Fabiana, aprende a dirigir, oh, meu Deus, está muito alto, quem é esse Lucas Gabriel? F, F, F é para sair, espaço, Z, X, C, ah, pisca, V, e aqui é o que? há lugares para eu ir? aqui é a pintura? Ixi, o que é que eu fiz? iiii, fiz besteira, fiz alguma besteira aqui no carro, ah, para personalizar o carro, voltar, ah, entendi, e aí, eis, estou na contramão, e aí, uhuuu, haha, coxa, não bate não é? ah, agora bateu, eu vou entrar aqui na autoestrada, uhuuu, eita, vizca, foi, está ficando mais devagar? nossa, eu estou tão rápido que está parada, acho que é lag, está lagando, L é o que? ah, os faróis, R, é o rádio? requer acesso ao rádio, ah, tá, M, para mudar de marcha, M1, aqui é automático, eu acho, deixa eu mudar de visão, para dentro do carro, que é, que, é, ah, tá, é o que eu vou mudar de marcha, ah, 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 relé, é, ah, 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 Vamos lá. O que é que houve? Ué? O que é que houve? Por que eu saí do carro? A gente quebrou, foi. Ah, que automático, entendi. A gente quebrou. A gente quebrou. A gente quebrou. Que loucura isso aqui. Ah, tá. Chega um certo momento que o carro começa a esquentar, tá? Aí, para. Não, tá ninguém nessa estrada, meu Deus. Pô, se não for direito autoralmente. Eita, 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 eita O carro foi parar longe O carro saiu voando Eita Eu ia dizendo que Se não fosse que ia ser o direito autoral Eu ia virar aquela música do Metallica Eita, eita, oh meu deus, eu sou péssimo em jogos de dirigir, mesmo com volante, ah entendi, F, eu saio do carro, eu to apertando F por engano, o que é, oh retado, Eita, eita, oh retado, Uh, consegui sair daquilo ali, Ai meu deus, deixa de ser barbeiro, oh meu deus, Eita, oh retado, 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 Peguei um atalho aqui, Eita, oh retado, 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 Ah é, pra dizer gente, eu vou ficando por aqui Esse jogo de direção foi bem emocionante Eu gostei bastante Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de se inscrever no canal, tapar o olho azul E voltar sempre aqui pra ver novos vídeos de jogos diferentes Não se esqueça de se inscrever no canal Dá like no vídeo, comentar e partilhar Certo? Até o próximo vídeo, valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri